Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver postos os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem começarem a escanecer dele? Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com dez mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com vinte mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele se degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-lo fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 25 até o versículo de número 35. Sou eu, Rodrigo Barbosa, e eu quero com você, meditar no Evangelho segundo, escreveu Lucas. Pare tudo, separe um tempo, para que possamos crescer em graça e conhecimento na Palavra do Senhor. Jesus fala e ensina o preço de ser um discípulo. Jesus olha para a multidão que está seguindo ele e diz assim, olha, vocês querem vir após mim? Se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo. E olha que a palavra discípulo, ela tem esse significado. Aquele que caminha junto, aquele que caminha após, aquele que segue um líder. Jesus diz, olha, vocês querem vir após mim? Vocês querem ser meus discípulos? Eu vou dizer para vocês, aquele que quer vir a mim, eu tenho que ser a prioridade da sua vida. Haverão conceitos que você veio da sua casa, do seu pai, da sua mãe, que você vai ter que desconstruir. Haverão conceitos que você tem dentro da sua família. Coisas que você faz para agradar as pessoas da sua casa, mas que vão contra aquilo ao qual eu prego, contra aquilo ao qual eu tenho como objetivo. Você vai ter que aborrecer até você mesmo. Aquele que quer seguir após mim, não pode mais fazer a vontade dos outros e nem a própria. Mas tem que fazer a minha vontade, porque a minha vontade é a vontade do pai. Às vezes nós queremos servir a Cristo olhando para os nossos próprios interesses. Queremos servir a Cristo visando apenas o nosso umbigo e aquilo que nós queremos que o Senhor faça nas nossas vidas, do jeito que a gente quer, da forma que nós queremos. Mas ser um discípulo de Cristo não é fazer o que eu quero, mas assim aquilo que Ele quer. Jesus diz que aquele que quer segui-lo tem que tomar a cruz. E olha que a cruz não é o teu irmão problemático, não é a tua esposa, não é o teu filho, não é o teu marido com problemas, alcoólatra, não é a tua esposa que não teme ao Senhor, a tua cruz não é outra pessoa. Cada cruz é para cada pessoa. Jesus está dizendo aqui como a cruz romana que era colocada nas costas daqueles transgressores do Império Romano e era feito como um desfile no meio da cidade até o local de execução para que servisse como exemplo de todos aqueles que estavam vendo. olhavam para aquele que carregava a cruz e diziam, olha, Ele está exposto e o seu pecado está exposto e Ele está morrendo porque transgrediu contra o Império e eu não quero viver desse jeito. Jesus está dizendo que aquele que não aceitar morrer para si a cada dia não é digno. A cruz é o nosso eu sendo exposto, morrendo a cada dia para que a vontade do Senhor seja feita e não a nossa. Você não pode servir a Deus e a você. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quantas pessoas não deixam de caminhar com Cristo porque não conseguem entregar e dedicar tudo ao Senhor. Olha o que Ele diz no versículo de número 33. Assim, pois qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Não dá para seguir a Cristo e ser imparcial. Não dá para seguir a Cristo. Eu já disse isso outras vezes, o Senhor não quer simpatizantes. Ele faz a comparação de uma construção, Ele faz a comparação de um rei que vai à guerra. A obra com o Senhor, ela tem que ser aquele que quer caminhar com Cristo, tem que caminhar com o objetivo de chegar até o fim. Sim! Quantas pessoas não param pelo caminho? Quantas pessoas não se frustram e de repente você é um desse que se desanimou, talvez porque você não calculou direito, talvez porque você foi para Cristo, mas não com o foco de Cristo, mas com o foco de outras coisas. E aí sim, você se frustra. Entrega tudo a Ele. Coloque Ele no centro da tua vida. Deixa Ele ser o seu tudo. Ele é o Mestre, siga os teus passos, caminhe após Ele, tente agradar ninguém a não ser a Ele e assim você verá quão poderoso é o poder de Deus na sua vida. Sabe, Jesus disse que o sal é bom, mas se ele perde o sabor, com o que se pode adubar? Todos aqueles que foram chamados por Cristo, eles foram chamados para ser sal da terra. E a terra precisa do sal. O sal também é um adubo que faz com que as plantas cresçam, frutifiquem. Você foi chamado para ser a diferença em meio a esse mundo. Você foi chamado para dar sabor a este mundo, para conservar a sã doutrina neste mundo. Você não foi chamado para ser sem sabor ou simplesmente para viver de obras inacabadas. Olhe para o alvo, olhe para Cristo. Deixa Ele te guiar. Ele alerta. O sal que perde o sabor não presta nem para a terra, nem para o monte de estrume. Ele é lançado fora. O Senhor quer discípulos. O Senhor não quer simpatizantes. O Senhor não quer pessoas que não se comprometam com Ele. O Evangelho é radical. Não existe um cristão não praticante. Ou você é e pratica, ou você não é. Pense nisso. Guarde isso no seu coração. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga Jesus. Porque Ele tem vida para você. E vida abundante. Muitos projetos seus não têm acabado. Você tem perdido o sabor e o ânimo. Mas deixe-se ser guiado por Ele. Ele te sustenta e te guarda. Seu fardo é leve. O jugo é suave. E Ele tem vida para você. Descanse nessas promessas. Não tente agradar aos outros. Agrade a Cristo. Que a paz e o amor esteja sobre você. Sobre a sua casa. Sobre a sua vida. Vale a pena. Vale a pena. Creia. Confie. Fique com Deus. E até a próxima. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.